Olá galera, tudo bem com vocês? Trago hoje para o canal essa miniatura, esse mini countryman da Maisto Nessa variação verde água, variação linda Lembrando aí que eu já trouxe aqui no canal, num vídeo mais antigo, a variação azul E vamos aí para a análise da cartela Temos a logo da Maisto bem aqui Ela é uma miniatura da E-Cast Metal Sub-série Passeio Indicada para crianças acima de 3 anos Temos a miniatura com essas rodas lindas e com bastantes detalhes Essa miniatura é muito bonita Temos aqui na parte de baixo o nome da miniatura E novamente é para crianças acima de 3 anos Virando a cartela, temos que essa miniatura saiu em 2022 Temos aí alguns dados da empresa, como endereço, possível endereço Ela é fabricada na China, temos aqui a logo da Maisto Assim como o site, aqui na parte de baixo Temos aqui o código de barras Temos o selo de segurança do Inmetro Os dados aí sobre a importação dela E a certificação também A série dela é a Fresh Metal, dessa miniatura Inclusive tem o site novamente da Maisto E as redes sociais aí da Maisto Agora eu vou tirar essa miniatura do Blister E já volto com ela aberta Miniatura em mãos Olha que miniatura bem detalhada Eu gostei muito dessa miniatura Uma pena que as miniaturas da Maisto Não vem com o interior E vamos aí para a análise da miniatura Porta de combustível vem aqui Detalhes de maçaneta Retrovisor Temos essa parte aqui que parece ser um plástico Um plástico mais resistente Aqui temos mais um detalhe As rodas Essas rodas eu achei muito bonita Combinou bastante com essa miniatura Parte da frente a gente tem aqui alguns detalhes Esses detalhes das grades Temos aqui a lanterna pintada O símbolo né Da mini bem aqui Ainda no capô Temos essas faixas bem aqui né Característica aí Dos mini coopers né Geralmente vem com essa faixa No para-brisa Temos aí Os detalhes dos limpadores Virando A miniatura Temos novamente as rodas Com esse detalhe prateado Que com o tempo sai Temos mais esse detalhe Também temos aí O retrovisor Assim como o detalhe Das maçanetas das portas Detalhe aí Dos vidros né Na parte de trás Temos as lanternas pintadas Temos também O nome Cooper E o nome Countryman Porém Elas foram Esses nomes foram escritos Com a tinta prateada Ficou muito apagado nesse verde Assim como o símbolo da mini né Pelo menos eu achei Que ficou muito apagado Na parte de cima Temos aí o teto solar né Dessa miniatura Assim como os hacker Que tem nela também Na parte de baixo Vem escrito Mini Cooper Countryman Aqui vem falando Que ela é licenciada Pela BMW Inclusive Também temos aí Novamente O logo da Maisto E o número de série Que eu acredito que seja Esse número Que vem Embaixo da miniatura Falando sobre a miniatura Essa miniatura Ela retrata O Mini Cooper Countryman né Porém Não tem especificamente Qual o ano Não vem Nem na cartela Nem na miniatura Como vocês podem ver né Qual é o ano Desse Mini Cooper Lembrando Que a miniatura Ela estreou aí Na série Fresh Metal Na subsérie Passeio Em 2019 Na cor azul Agora falando sobre o carro Algumas curiosidades Sobre o carro O Mini Countryman Também chamado De Mini Crossover No Japão É um SUV De luxo Subcompacto O primeiro veículo Desse tipo A ser lançado Pela BMW Sobre a marca Mini Possui atualmente Duas gerações A primeira R60 Apresentada em 2010 E a segunda F60 Apresentada em 2016 Como modelo 2017 Lembrando aí Que há uma expectativa Que uma terceira geração Seja lançada Ainda no final Deste ano Como modelo 2024 E como última curiosidade Existe um Mini Chamado aí WRC Baseado no Mini Countryman Utilizado aí Para competições De Rally E é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixa seu comentário Sobre o que achou Dessa miniatura Nessa variação Se você teria ela Também na coleção Também não esqueça aí Do like Muito obrigada Por assistir esse vídeo E até a próxima miniatura Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri